O Tribunal de Justiça de São Paulo anulou a sentença da Justiça de Arassatuba, que condenou há três anos de detenção em regime aberto o empresário Luciano Justo. Para quem não lembra, ele foi responsável pelo acidente que matou um comerciante de 69 anos. Mas a anulação não significa que o empresário poderá sair impune. O acidente foi em 2016. Luciano Justo dirigiu o Mustang em alta velocidade quando perdeu o controle e atingiu o carro do comerciante Alcides José Domingues, de 69 anos, que morreu no local. Em 2019, a Justiça de Arassatuba condenou o empresário a três anos de detenção por homicídio culposo, sem a intenção de matar e com direito de cumprir a pena em liberdade. A promotoria recorreu e esta semana o Tribunal de Justiça de São Paulo acatou o pedido de anulação da sentença. Desta forma, um novo julgamento poderá ser realizado. O objetivo da promotoria é pedir a condenação por homicídio doloso, já que o empresário teria assumido o risco de matar alguém ao dirigir o veículo em alta velocidade depois de consumir álcool. A defesa declarou estar surpresa com a anulação, já que considerava o caso encerrado.